Hoje eu quero falar pra você, enfermeiro. Liderança. Qual a importância desta para o profissional enfermeiro? Liderança pode ser definida como a capacidade de influenciar pessoas. Capacidade de influenciar pessoas é completamente diferente da capacidade de manipular pessoas. Quando falamos de influência e quando falamos de manipulação, são coisas muito próximas, muito parecidas. Porém, que causam um impacto devastador. A liderança causa um impacto devastador positivo e a manipulação causa um impacto devastador negativo. O enfermeiro, seja aquele enfermeiro que trabalha numa unidade básica de saúde, seja aquele enfermeiro que trabalha dentro de um ambulatório, seja aquele enfermeiro que trabalha dentro de um hospital geral, seja aquele enfermeiro que trabalha dentro de um hospital de especialidade ou aquele enfermeiro que trabalha no transporte de atendimento pré-hospitalar, numa ambulância, ou aquele enfermeiro que trabalha no atendimento pré-hospitalar aéreo. A liderança é de suma importância e é um pilar fundamental ao enfermeiro. Quando pensamos no enfermeiro, pensamos em uma pessoa responsável por uma quantidade de pessoas. Quantidade de pessoas esta, que pode ser a equipe de enfermagem, como também a equipe multiprofissional, sem deixar de lado os pacientes. E é muito comum dentro da enfermagem nós observarmos as pessoas falando que aquela pessoa é muito líder. Aquele meu chefe, ele é muito líder. Aquele enfermeiro é muito líder. E aí quando você pergunta para a pessoa, e você é um líder, ele muitas vezes não consegue te responder, ele não sabe te responder, pelo menos ele tem características de liderança. A liderança, como eu disse, que é diferente de manipulação, porque a liderança é uma característica de influência, de influenciar pessoas. A liderança pode ser vista em alguns tipos. Nós temos a liderança autoritária, a liderança autocrática, aquela liderança mais centralizadora. Nós também temos a liderança democrática, aquela liderança de decisão compartilhada, aquela que compartilha com os demais membros da equipe. E nós temos uma liderança chamada de liderança liberal, aquela liderança mais solta. Também temos a liderança situacional, aquela que eu vou sentir a equipe, eu vou sentir os membros da equipe e identificar de que forma que eu posso trabalhar com eles. Lembre-se que você é enfermeiro, você precisa reunir as características principais da liderança. Primeira característica, relacionamento interpessoal. Um bom líder, ele consegue ser apaziguador. Um bom líder é aquele que consegue ter um relacionamento com as pessoas. E eu não estou dizendo com os subordinados. Eu estou falando com os subordinados e com os superiores. Relacionamento interpessoal é primordial para o profissional enfermeiro. Segundo elemento, inteligência emocional. Um bom enfermeiro, um bom líder, ele tem que ter a inteligência emocional. Ele tem que saber trabalhar sob pressão. O terceiro elemento super importante é a comunicação. A liderança exige do enfermeiro uma comunicação assertiva. Linguagem, falar, não é comunicar-se. Um outro pilar super importante para a liderança é o envolvimento, é escutar, saber ouvir os seus colegas, os seus colaboradores. Muitas pessoas acreditam que os líderes, eles têm cargos, cargos de autoridades, cargos altos dentro de uma instituição. Engano. Muitas vezes, numa equipe de enfermagem, onde eu tenho o enfermeiro e o técnico de enfermagem, nós encontramos, muitas vezes, a liderança nas mãos do técnico de enfermagem e não encontramos a liderança nas mãos do enfermeiro. Um enfermeiro dentro de um atendimento pré-hospitalar aéreo. Vamos imaginar aquele enfermeiro que ele está atuando ali com o piloto, com o copiloto, com mais um colega e ele junto com uma vítima ali. Imagina aquele enfermeiro que ele não consegue ter a capacidade de comunicar-se com os colegas. Aquele enfermeiro que não tem a inteligência emocional. Aquele enfermeiro que não sabe trabalhar sob pressão. Pode colocar tudo a perder. Se nós pensarmos dentro de uma unidade de pronto-socorro, aquele enfermeiro que numa parada cardiorrespiratória tem o paciente com quatro elementos da equipe multiprofissional e este enfermeiro que não consegue concentrar a liderança, ou seja, não consegue influenciar as pessoas para caminhar, para desenvolver as suas atividades, pode colocar em risco a saúde e até a vida do paciente. Podemos pensar na liderança com duas extremidades. A capacidade de influenciar pessoas, que é a definição mais assertiva para a liderança, e a capacidade de manipular pessoas. Quando nós pensamos em capacidade de manipular pessoas, é aquela pessoa que tem um cargo, que tem uma autoridade, que tem ali um poder, muitas vezes, designado a ele, de um corte, de uma demissão, de uma transferência, de uma punição. Então, ali ele é muito mais um gestor, um gerenciador de conflitos, do que propriamente um líder. O líder, ele tem a condição de influenciar as pessoas através das suas atitudes. Não necessariamente ele vai ter um poder de desligamento, de corte, de mudança de um funcionário. Então, para ficar uma coisa bem clara para você, se pensarmos em liderança, lembre-se sempre de Jesus Cristo. Ele conseguiu liderar, conseguiu influenciar pessoas que seguiram e defendiam ele em todo e qualquer lugar. E aí, gostou desse vídeo? Inscreva-se no meu canal. Toda segunda-feira é um vídeo super legal para você. Deixe os seus comentários. Vou deixar um vídeo aqui para você, não deixe de assistir. Vai lá no Facebook, curta a minha página, facebook.com.br Laércio Neves Consultoria. Até mais!